Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma investigação de dia. Estamos voltando aqui nesse local galera, porque no último vídeo a gente foi praticamente quase que corrido daqui por algo sobrenatural que de alguma maneira a gente acabou aí talvez irritando pessoal e o nosso trabalho não é esse, é tentar fazer com que essas almas perdidas consigam encontrar o seu caminho. E assim, eu não prometo para vocês que a gente vai fazer essa gravação à noite aqui porque é muito pesado, né mano? É muito pesado, mas eu gostaria muito depois de nós fazermos a investigação aqui agora, falar uma coisa aqui para a galera. E hoje com nós aqui está o Éder, tá? Está aí participando com nós, né Éder? Sim. Aqui tu nunca tinha vindo. Nunca tinha vindo. Não é, véi. Então qualquer coisa que tu sentir, Éder, qualquer coisa que tu sentir, tu fala com a gente, tá? Sim. Pode falar com a gente. Vamos começar a investigação. Vamos por partes. Tem que ter cuidado aqui, ó. Vamos por partes. Os investigadores aqui, o Vinicius e o Éder são com K2. Provavelmente de dia não vai acontecer muita coisa. É, mas a gente teve que acontecer, ó. Ah, é verdade. Pode, 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 pode entrar aí. Vai, fala. Faz tempo? Faz tempo, né? Faz tempo. Antigamente tinha uma mala ali, né? É, mas tem gente que vem aqui. Tem alguma presença aqui? Gostaria de chegar perto do K2? Eu, assim, pessoal, eu, eu gostaria muito de a gente, talvez, fazer um, a gente não fez um Spirit Box aqui, né? Não. Não. Não, eu nem gostaria de fazer um Spirit Box aqui. Aqui, eu vou entrar aqui, ó. Talvez a gente poderia fazer um Spirit Box aqui. Pior, né, mano? Olha só, galera. Olha o risco que tá isso aqui. Isso que tem envergadaço. Isso que tem envergadaço. E olha o risco que tá isso aqui, pessoal. Tá envergando aqui, ó. É. Minha laje é bem fininha também. Lá caiu, ó. Vamos, vamos, vamos. Olha os pregos. Vamos aqui nesse banheiro que aconteceu um... Olha só. Ah, que desabomento, hein, então. O que que é o nome dele? Deixa eu pôr um bagulho. Eu não me lembro disso daí. Nem lembro. Tá diferente, né? Tá diferente isso aqui, cara? Tocaram fogo aqui, ó. Tocaram fogo aqui, ó. Acho que foi uma grande rua. Mas tá com cheiro de... De queimado. É. Ali tem alguma coisa escrita ali, ó. Que bobagem. Tem alguma presença aqui? Gostaria de chegar perto do K2? O homem aquele que veio a noite, que estava aqui, estava com nós aqui. Gostaria de chegar perto do K2? Vamos, vamos... Vamos vindo aqui, ó. Olha os pregão, cara. Aqui, mano. É, eu vou jogar ali a câmera aqui Aqui que as coisas acontecem Nesse quartinho aqui Tem alguma presença aqui? Olha O que as coisas acontecem Galera, vocês terem uma ideia Olha o perigo É, ali na última A gente tem um aparelho Não, mas nem vamos dar muito ênfase pra isso Ah, tá aqui Cheio de coisas escritas na parede Até nem vamos É, vamos ficar lá Olha só, tudo caído Olha que ele mata ali Desliga aí Eu faria um Spirit Box aqui, galera Eu faria um Spirit Box aqui Olha o tamanho da fossa Posso, sei lá o que é isso Deve ser a fossa Deve ser a fossa Mas não tá cheirando, né? Que loucura aí Que loucura, meu Eu fico pensando O cara vai nesse negócio assim Abandonado Os caras acham alguma ossada, algum negócio A gente até achou A gente até achou A gente até achou A gente até achou E aí, galera E aí, galera? Não tem nada Não tem nada aí Tá o... Conversa Eu acho que a gente... Tu conversa? Eu acho que a equipe... Oi, eu vi conversa Você não viu a conversa? Você tem uma mão Tu não viu a conversa? Eu acho que aqui Eu acho que aqui era um lugar de lazer Tem um monte de rasqueira Ah, é? Certo, certo O lugar é meio curto Eu não tenho muito o que mostrar Mas... Tem atividade Atividade eu sei que tem Mas é a noite, galera Mas é a noite Então assim, galera Ó, tem um passado aqui, ó Vai pra onde isso aqui, meu? Onde vai? Tá tranquilo, Edna? Tá tranquilo, Edna? Tá tranquilo, Edna Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então galera Vamos Essa foi a investigação cabe pra vocês entenderem o tamanho do lugar, é um lugar pequeno, perto da BR E de repente a gente vê a noite aqui fazer um Spirit Box, cara, acho que seria interessante Dependendo do que acontecer no Spirit Box, o cara pode fazer uma próxima e uma tabou índia Porque eu fiquei muito curioso, cara, fiquei muito curioso aqui com esse local Só aquela salinha lá Então a gente faz o que? Fizemos aqui a noite, fizemos o retorno Fizemos o retorno e o Spirit Box, né? Fizemos o retorno e o Spirit Box, né? Mas eu ouvi voz ali, cara Sabe que não tem ninguém ali atrás, não deve ter Não sei qual é que é Bom, pessoal Se vocês conhecem o local aqui, deixem nos comentários o que é A gente sabe o que é, mas A gente não importa falando aqui também, né? Mas se vocês sabem, deixem nos comentários Eu comprei a noite aí, galera, pra fazer essa investigação aí e ver se existe Vou fazer o Spirit Box Existe, existe, né? Não, 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 não existe E tem um homem aqui, tem um inscrito que entrou no canal e falou que teve um homem que teve um infarto aqui dentro É, teve um infarto, então a gente tem que ver se não é ele que tá aí perdido, né? Vamos tentar fazer com que ele se liberte desse local Imagina tu ficar aqui a eternidade, mano? Ou pelo menos um pedaço dela Imagina assim, ó Tu morreu aqui E aí tu tá aqui e tu não consegue passar, tá ligado? Quer sair não consegue Galera, eu vou mandar, eu vou Quem já assistiu esse filme? Quem não assistiu? Os outros Assistam esse filme Depois me comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse filme Os outros é assim, cara Não vou dar spoiler muito do filme Mas o filme é muito... Já viu ou não? Assistem, assistem Ó Tu ouviu? Uou! Não, agora tu ouviu Tudo bem? Agora tu ouviu É, uma chave, alguém chamando Não, agora o Éder não viu Tem alguma coisa aqui Agora o Éder ouviu, meu Deve ter alguém aqui na volta É, não Mas tu disse que tu ouviu e ele não tinha ninguém? Vai sair, eu acho que vai dar noção Vai sair E aqui é bom que tá ventando, mas o vento não chega aqui com as árvores É, não faz Então galera, vamos fazer a investigação aqui a noite Espero que vocês tenham gostado Aí o Éder vai vir com nós aqui a noite Seis Né? Então É isso aí né mano? É isso aí né galera? E não se esqueçam de compartilhar os vídeos Compartilhe aí galera Deixa o like lá galera É, deixa o like lá Isso é importante Então pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal aí E vamos vir aqui a noite fazer o Spirit Box Aguardem aí